Olha essa bomba que saiu agora. O treinador Jorge Jesus soltou essa grande polêmica e essa notícia chegou à luz. O ex-treinador do Benfica confirmou que os árabes ainda vai contratar muitos jogadores europeus e que no meio desses jogadores estão alguns atletas do Benfica porque são jogadores de muita qualidade. E os clubes da Arábia Saudita querem contar com esses jogadores? A contratação gira em torno de muitos milhões. Jorge Jesus também falou sobre outras coisas. Vamos ver o que foi que... Ele disse... Mas antes de dar continuidade a essa informação, peço seu like e seu comentário no vídeo. E aproveita agora. E se inscreva em nosso canal. E não esqueça de ativar o sininho das notificações na opção Todas, eu te garanto. Sempre deixar você atualizado e informado com todas as notícias do nosso Benfica. Em declarações aos jornalistas, Jorge Jesus, que recentemente voltou à luz para ver futebol, admite ter dúvidas de que as equipas de topo em Portugal pudessem lutar pelo título em território saudita. Duvido que as melhores equipas portuguesas tivessem hipóteses de lutar pelo título na Arábia Saudita, afirmou Jorge Jesus, treinador citado pelo jogo, onde deu conta do nível de competitividade do campeonato saudita, e jogadores do Benfica pode ser contratado pelos árabes, afirmou o treinador. É muito forte. Todas as equipas têm jogadores estrangeiros com imenso talento e essas mesmas equipas têm a potencialidade de jogarem. Qualquer campeonato, avaliou Jorge Jesus, certo de que não irá regressar ao futebol europeu no futuro mais próximo. No que diz respeito à Europa, acho difícil, porque o futuro dos melhores jogadores e treinadores é na Arábia Saudita, afirmou Jorge Jesus, explicando os motivos com base na sua previsão quanto ao futuro da competitividade nas provas da Arábia Saudita. Não sei. O que sei é que ninguém vai querer sair da Arábia Saudita, afirmou Jorge Jesus. O treinador português treina atualmente o Alilal e é uma das figuras mais mediáticas do futebol nacional das últimas décadas. Me conta aí nos comentários o que você achou dessas declarações do ex-treinador do Benfica Jorge Jesus. Me diga qual a sua opinião. Benfiquista, a qualquer momento trago novas notícias do Glorioso.